Neta de Gretchen, Ana Beatriz Miranda, de 18 anos, tem visto seu nome bombar na internet, desde que seu afer com Adriano Imperador foi exposto, mas dispensa a fama de Mária Chuteira, e não quer ser conhecida pela jovem vida pessoal. Empoderada, a jovem afirma que nunca precisou de homem nenhum, para bancar suas contas e sonha em ter uma carreira de dançarina e influenciadora digital. Beatriz acusa a mãe, Jane Miranda, de ter vazado a história com o ex-crack para se promover. Minha mãe me maltratou a vida toda. Ela começou a cuidar de mim aos 11 anos. Minha mãe nunca me deu amor, nunca me deu carinho. Ela sempre me xingava, e só sabia me bater. Aliás, bater não, me espancar. Minha mãe me espancava. Fiz de tudo para sair de casa mais nova. Por isso, com 18 anos, não estou mais morando com ela. Desabafou a TikToker, que mora na zona oeste do Rio com o namorado atualmente. A jovem não gostou da atitude da mãe de expor sua vida pessoal nas redes sociais. Ela não tem que se meter na minha vida por nada, porque nunca pedi nenhum real para ela. Nunca passei dificuldade, e não preciso dela. Ela nunca cuidou de mim. Isso ela não fala para ninguém, porque é vergonha para ela, porque ela não cuida nem dela mesmo. Só pensa nela mesmo. Tenho prints de mensagens dela dizendo que não precisa de mim, porque eu não tenho nada a oferecer a ela. Com quase 80 mil seguidores no Instagram e 140 mil no TikTok, Beatriz sonha em focar na carreira artística. Minha mãe está fazendo tudo. Isso só para aparecer. Nunca gostei de fazer qualquer coisa para aparecer assim. Quero ficar famosa por mim as danças no TikTok, que eu gosto de dançar. Quero ser dançarina. Não quero fama por causa de macho. Nunca precisei disso. Não diz a jovem. Devido às brigas recentes a jovem bloqueou a mãe, em todas as redes sociais. Agora deixa seu like, ativa o sininho, e se inscreve no canal.